Salve bicho, aqui é mais um bicho, garote falando aqui, garote gravando aqui, garote editando aqui, show, todo mundo apresentado? Enfim, garote escrevendo aqui... Ô garote editor, pelo amor né, coloca a parada na hora certa pelo menos? Isso aqui foi a ideia do garote roteirista. Seguinte família, nesse vídeo eu quero apresentar os 5 principais motivos do porquê ainda consumimos carne e derivados na nossa sociedade moderna atual. E vou explicar um por um porque que eles não dão validez moral pra gente continuar com esse sistema. Como você pode ver aqui do lado, já tem todos os motivos reunidos, com exceção do último que eu vou revelar só no final. Então se você quer descobrir, fica até o fim. E não pula pra lá hein, senão você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Quando você estiver vendo TV, eu vou estar lá. Então é isso, bora nessa aí editor, roda a vinheta. Ô editor, pelo amor de Deus hein. Ô foi mal, agora eu que vacilei mesmo, eu peço perdão. Rodando a vinheta. Alguém demite o roteirista? Bom, antes de mais tudo, o conhecimento dos 4 motivos eu adquiri através da palestra do Gary Urofsky, que eu vou deixar aqui. E é literalmente a melhor palestra que você verá na sua vida. Então já deixa aí adicionada a fila, mas continua aqui no vídeo. Calma aí. E eu levanto esses 4 motivos bastante nos meus debates de rua. Prazer, cultura, conveniência e hábito. É conveniência, cultura, hábito e prazer. Mais recentemente, eu adicionei um quinto, que eu já vou contar, mas bora começar pelo primeiro. Cultura. Sim, não é novidade pra ninguém que comer carne derivados faz parte da nossa cultura e da maioria dos países do mundo. Faz parte do nosso dia a dia, nosso cotidiano. E de grande parte das datas comemorativas, como o Natal, aí os caras fazem o peru, aí Páscoa, aí faz peixe. Além do leite no chocolate, os ovos e até o ovo, mas é o ovo e o chocolate. Enfim, tá presente na nossa cultura. Em diferentes países tem suas diferentes datas, com diferentes animais, sendo vítimas de nossas celebrações. Mas a pergunta é, só porque é cultural, significa que é moral? Bem, eu acho que muita gente não acha, mas acaba fazendo vista grossa, dizendo... Ah, mas é cultural, sabe como é, né? Uma coisa tão enraizada, fazer o que, né? Como que você vai fazer? Bom, eu vou citar alguns exemplos aqui de práticas culturais e você me diz se você acha moral ou não. Mutilação da genitália feminina. Segregação racial. Relação homossexual considerada um crime. Odeios e touradas. É... Bom, acho que já deu pra ter uma ideia. Então é importante considerar que não é só porque algo é cultural que é moral. Nem que algo é legal e, portanto, moral, né? Temos aí o exemplo da escravidão, que era algo legalizado por lei. Seguindo! Hábito. Qualquer coisa que façamos por um tempo considerável se torna um hábito. Nós somos conjuntos de hábitos. Mas a questão é, será que o seu hábito envolve uma vítima? Se sim, então deixa de ser uma mera escolha pessoal e vira uma escolha moral. Por exemplo, o hábito de fumar, ele é uma mera escolha pessoal porque não envolve uma vítima pra além da pessoa que fuma, né? A não ser que você fume em um ambiente fechado, como por exemplo um avião. O que é expressamente proibido. Por quê? Porque o seu hábito envolve outras vítimas. Outras pessoas serão prejudicadas pelo seu hábito. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Assim é com beber e dirigir. Agora todas as peças se encaixaram! Tem pessoas que tem o hábito de sair e brigar na rua. Enfim, um hábito não só não é justificativa pra prejudicar uma vítima, como ele não é imutável. Nós não estamos presos a um hábito. Ah, porque eu como carne há 30 anos, se eu parar agora vai fazer mal, não importa aqui, pra tu tá. Cara, eu comi carne por 20 anos, parei da noite pro dia e só me fez bem. Minha mãe comeu carne por mais de 40 anos, parou também, tá vivona, vivendo, tranquilona, me aturando ainda, que é uma tarefa difícil. Enfim, exemplo tem de monte, né gente? Pessoas com diferentes idades que transicionaram, transições diferentes, sabe? Faz do jeito que você se sentir mais confortável. Começa com um segundo sem carne, vai reduzindo e tal. O importante é não ceder e falar assim, ah, é um hábito, eu não consigo vencer. Consegue sim. O importante é não ser refém do hábito, porque o nome disso é vício. Terceiro, conveniência. Hum, esse pega, esse pega. Bom, pela minha experiência, eu acredito que esse seja o maior obstáculo pras pessoas em geral. Primeira coisa que você precisa responder é, a sua conveniência e conforto importa mais que a vida de um animal? Mas vamos lá. Muitos usam a desculpa de que o veganismo não é acessível, de duas maneiras. A primeira dizendo que o veganismo é caro. E a segunda é de que ele não é acessível mesmo, assim, em questão de restaurante, lugares, opções, tipo de coisa. É, então, pra começar, uma alimentação à base de plantas é mais barata que uma dieta onívora. Não brinca, cadu, ouviu isso? Bom, primeiro pra começar, a carne tá caríssima, né? Vamos confessar, já tem um monte de gente reduzindo o consumo de carne por causa do preço. Então você tirar esse item da sua mesa já vai trazer um alívio. E se você olhar, os alimentos que compõem a base da alimentação vegetariana e vegana são frutas, legumes, grãos, vegetais em gerais. E eles são encontrados em feiras, que são super baratos. São os itens mais baratos do mercado, sabe? Hortifruti, essas coisas, é super barato. Mas você não precisa acreditar em mim, não precisa. Saiu um estudo de uma tal de Oxford, sei lá, que revela que dietas sustentáveis, como a vegana, elas podem reduzir em até um terço da sua despesa. O estudo comparou o custo de sete dietas sustentáveis diferentes com as dietas típicas atuais em 150 países. E o resultado foi esse, que você pode economizar até um terço da sua despesa. Eu vou deixar o estudo aqui na descrição pra quem quiser ver. É super denso, ele tá em inglês, mas é o que é. Então assim, essa história de que o veganismo é caro, não é real. Mas a gente inventa cada coisa. Quanto à acessibilidade de restaurantes, locais, patati e patatá. Gente, eu concordaria se a gente estivesse, sei lá, nos anos 90. A gente tá em 2020, né gente? Pelo amor de Deus. Feliz ano novo, tenente dano! A acessibilidade tá muito fácil. Hoje com os aplicativos, tem Happy Cow, que você pesquisa ali, acha um restaurante próximo. Tem o Wikiveg, que você pesquisa lá o produto pra se certificar se é vegano ou não. Se não for, você às vezes pode achar a opção vegana dele. Super bom! Tem o Abilion, que é o aplicativo que o pessoal vai lá, tira uma foto do que tá comendo, vegano, né? Faz o review, aí aquilo entra pra comunidade, então vai catalogando diferentes restaurantes e pratos. E já deixa a dica aí, entra lá no Instagram do Vegflix, já pesquisa ali, tem nos destaques. Vai lá, você usa o cupom pra entrar, pra se cadastrar. E o legal desse aplicativo é que a cada review que você faz, você ganha um dólar pra doar pra causa da sua escolha. E tem organizações, ONGs, santuários, é muito da hora. Os aplicativos de entrega, cara, super simples. Digita ali no filtro, V, E, G. Filtrou, já era, já tem todas as opções de vegetariano e vegano. Fácil demais. Além de, né, inúmeros influenciadores que estão por aí, fazendo receitas facílimas e compartilhando várias informações que facilitam muito a transição e o dia a dia mesmo. E pra outras coisas também que tá conveniente demais, né, gente? Se é agora comprar um cosmético, é só olhar ali na embalagem, se vem ali, cruelty free, sabe, livre de crueldade, não testado em animais. Acho engraçado o nome desse estilo, né? Tipo, livre de crueldade, que não tem o sei lá o quê. Então hoje, essa de conveniência não cola mais. Antigamente, até colava. Mas mesmo assim, tinha gente vegana. Por quê? Porque conveniência não é uma boa justificativa pra você continuar cometendo uma prioridade. Necessidade é uma coisa totalmente diferente. Mas conveniência não, né? Convenhamos. Quarto! Prazer. Prazer, eu tenho que explicar essa mesmo? Gente, prazer não é justificativa pra maltratar nem gente, nem bicho, nem nada, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que tem prazer assistindo aí, rinha de pitbull, rinha de galinha. Nem por isso você vai dizer, ah não, bacana, esse pessoal tá se divertindo, deixa lá, deixa eu fazer o rodeio, a tourada. Enfim, eu vou me limitar, só trazer exemplos com animais, porque se eu for trazer exemplos do que humanos são capazes de fazer com outros humanos por prazer, a parada vai ficar pesada. A única pergunta que você tem que responder é, o seu prazer tem mais valor que a vida de um animal? Quinto e último! Chegou a hora de revelar o último item da lista, que é... Desinformação. Conversando um pouco mais com as pessoas, eu tomei conhecimento de que realmente desinformação é um grande motivo do porquê as pessoas ainda consomem carne derivada. Imagina, são mitos aí que vão enraizando nas pessoas, de por exemplo, carne igual a proteína, né? E aí isso vai formando esses equívocos de que, por exemplo, o veganismo não é saudável, que vai te faltar proteína, não te faz bem, patati patatá. Sendo que já foi comprovado que uma dieta à base de plantas é sim perfeitamente saudável em todas as fases da vida, e isso já foi atestado por mais de 100 organizações competentes no assunto de nutrição e saúde. Só que a maioria das pessoas não sabem disso. E a maioria das pessoas não sabem também que carne processada, carne vermelha, elas já foram categorizadas pela OMS como carcinógenos, carcinogênios, carcerígenos. Outro ponto crucial é a desconexão dentro disso de desinformação, né? As pessoas estão desconectadas dos processos, elas não sabem o que aconteceu para aquele produto estar ali na mesa dela. E juro, chega a ser bizarro, faz o teste, é só conversar com as pessoas por aí e perguntar as coisas, as pessoas não fazem nem ideia, não sabem o que elas estão comendo, elas não sabem qual animal que elas estão comendo, elas não sabem como aquele animal foi morto, como que esses animais são confinados, qual que é a proporção com que esses animais são confinados e quantos são mortos anualmente, porcos, galinhas, vacas e peixes. Peixes é bizarro, não é? Até que idade eles viveriam, com que idade eles foram abatidos, como eles são mutilados e por qual motivos eles são mutilados, processo de, por exemplo, a indústria do leite, como que as vacas são engravidadas. As pessoas não fazem nem ideia, as pessoas não sabem nem porque que a vaca dá leite. Porque é isso, as pessoas elas veem a embalagem com o animal sorrindo ali e elas acham que aquilo reflete a realidade. Elas não são culpadas, porque isso é feito propositalmente. As propagandas comerciais, a embalagem, é feito propositalmente pra te criar a ideia de que é um animal feliz, tranquilo, que não sofre, que não é que nem um cachorro. O problema mora nas pessoas que têm uma ideia, mas escolhem meio que intencionalmente continuarem desinformadas. Sabe aquela coisa de a ignorância é uma benção? Então, não é. Não é uma benção. Principalmente pros animais. Mas também não é uma benção pro planeta. Nem pra gente. É problema de pandemia, é problema de saúde mesmo, individual, degradação ambiental. É um absurdo completo. E pior ainda são as pessoas que sabem e ainda assim consomem. Aí essas daí não tem papel nenhum de vítima mesmo. Por isso, quem tem o privilégio do conhecimento e da informação tem o dever de aderir ao veganismo e mais, passar a mensagem adiante. Passar esse conhecimento pros outros. Pra quando alguém fizer uma piadinha, tá, pode rir, tudo bem. Mas corrija a pessoa, fala, não, na real, você tá brincando aí e tal, mas a gente consegue ser vegano e saudável. Na verdade, a gente deveria ser vegano pelos animais, pelo planeta, enfim, por nós. E explicar de boa, sabe? Trocar um lero, tranquilo, assim. Porque assim a gente vai influenciando uma nova cultura, construindo novos hábitos e tornando eles cada vez mais convenientes e prazerosos. Então tá esperando o que pra compartilhar esse vídeo? Ah, o vídeo acabar, né? Então se inscreve aí, dá um like, comenta aí o que você concordou, o que você discordou, se faltou algum motivo. Bora trocar essa ideia aí e movimentar essa comunidade aí, porque, pô, vocês estão aqui no VegFlix, o universo Veg em um só canal. É isso. Editor, pode cortar já. Oi, editor. Oi, diretor, cortou? O que você tá comendo aí? O que você tá comendo?